Olá, todo mundo que está aí nos acompanhando na MiniDebConf Online Brasil 2020. Eu sou Paulo Santana e vou ajudar nessa apresentação agora que vai acontecer. A gente vai ter a apresentação Produção Musical no Debian com o Raul de Péas. Lembrando que você pode deixar a sua pergunta lá no pad da palestra. Se você entrar no site da MiniDebConf e for na atividade do Raul, tem o link para o pad para você deixar a sua pergunta. E o Raul vai estar disponível no final da apresentação para tirar todas as dúvidas que vocês enviarem para nós. Aproveitando para agradecer ao nosso patrocinador ouro, a For Linux, e ao nosso patrocinador prata, a Globo, que nos ajudou, essas empresas nos ajudaram a viabilizar o nosso evento. O Raul gravou previamente a palestra dele, até para garantir a questão da qualidade da imagem e do som. Então a gente vai passar o vídeo que ele gravou para a gente, que ficou bem legal. E no final da apresentação ele volta aqui ao vivo para poder responder as perguntas. Fala galera, eu sou o Raul de Péas, técnico em informática, músico e produtor musical. Nessa palestra eu vou falar sobre como produzir sua música no Debian, quais os requisitos mínimos, as possibilidades e também vou mostrar o meu método pessoal. Para que você possa ter o mínimo de influência para rodar os programas necessários, o mais indicado é ter pelo menos um processador de 64 bits de dois núcleos, com clock superior a 2 GHz, 2 GB de memória RAM, uma interface de áudio que pode ser USB ou PCI, fones de boa qualidade ou monitores de áudio para ter uma melhor perspectiva do panorama estéreo, uma instalação do Debian 64 bits, um kernel com preempição em tempo real, que nessa palestra eu vou indicar o Zenmode, por ter mais otimizações e melhorias do que o kernel RT disponível nos repositórios do Debian, o servidor de áudio Jack, com as devidas ferramentas de configuração e os complementos necessários para um fluxo de trabalho adequado, além de um programa de gravação, popularmente conhecido como DOL, estação de trabalho de áudio digital, que nos exemplos dessa palestra será o Reaper, mas vou falar sobre outros programas também. As diferenças principais entre o Debian Stable e Testing neste segmento são relacionadas a recursos disponíveis na configuração de hardware, por exemplo, a minha interface de áudio PCI não suporta determinadas configurações de roteamento MIDI porque o driver que suporta essas configurações não é compatível com o Debian Buster, ou seja, minha recomendação é sempre usar o Debian Testing por conta desse tipo de coisa. O núcleo do sistema que eu recomendo é o Zenmode, por conta de uma série de otimizações e melhorias que ele tem em relação ao kernel RT disponível nos repositórios do Debian. E explicando de forma efetiva, não é possível trabalhar com produção musical no Linux sem o uso de um kernel com preempção em tempo real, porque sem isso você vai ter latência nos programas de áudio na hora de gravar seus instrumentos ou outras fontes sonoras. É necessário que haja prioridade no processamento do áudio para que esse tipo de coisa não aconteça. Outro requisito determinante é o servidor de áudio que suporta essa baixa latência, no nosso caso é o Jack, e para que possamos configurar ele da forma correta, vamos usar o programa Cadence, que é desenvolvido pela galera do KX Studio. Além da interface ser um pouco mais objetiva do que o tradicional Jack Control, ele também facilita a execução do Jack no início da sessão e a integração com o Pulse Audio. Para que você consiga trabalhar de forma adequada, também é necessário que você esteja usando uma interface de áudio com drivers totalmente suportados pelo sistema. Até onde eu já pude testar, praticamente todas as interfaces de áudio USB são compatíveis com as versões mais recentes do Kernels em Mode. Algumas interfaces PCI mais antigas não tem suporte ou são apenas parcialmente suportadas, é necessário conferir o suporte na página do Alça. E para que você possa gravar as mais diversas fontes sonoras possíveis, será necessário ter uma interface de áudio de pelo menos dois canais de entrada e dois canais de saída, ou, no caso de você precisar gravar uma bateria, por exemplo, pelo menos oito canais de entrada e dois canais de saída. Com dois canais, é perfeitamente possível gravar voz, instrumentos elétricos, violões ou outros instrumentos acústicos, etc. Outro fator muito importante para se considerar é usar uma interface que tenha uma boa relação sinal-ruído. Geralmente, interfaces mais baratas têm muito ruído e isso pode te atrapalhar na hora de gravar ou mixar sua música. Eu possuo atualmente duas interfaces, uma emul 1616, que é PCI e eu uso no meu desktop de trabalho, e uma emulio FastTrack C400, que eu uso no meu notebook em apresentações ao vivo. Ambas têm uma boa relação de sinal-ruído e me possibilitam trabalhar numa boa, sem preocupações. Já tive outras interfaces e as que eu definitivamente não recomendo são as interfaces da Behringer, Embora sejam baratas, elas têm muito ruído e péssimos amplificadores de fone de ouvido. Só use em último caso mesmo. É importante considerar qual vai ser o formato final da mídia que você pretende produzir. Se for música para streaming ou CD, a interface de áudio precisa suportar a resolução 44.1 kHz e 24 bits, que é a resolução máxima para esse tipo de formato. Se for produzir para vídeo ou DVD, a interface precisa suportar a resolução 48 kHz e 24 bits. E se for produzir para jogos, pelo menos 96 kHz e 24 bits, já que é um formato de mídia que comporta bem mais informações e demanda maior detalhamento em efeitos sonoros e coisas do tipo. Para melhorar a qualidade de captação, é bom ter um pré-amplificador externo, mas no exemplo dessa palestra vamos usar apenas o pré-amplificador embutido na minha interface de áudio, já é suficiente. Se você pretende trabalhar profissionalmente com música, é imprescindível que você tenha bons fones de ouvido e monitores de áudio de qualidade. Afinal, é por eles que você vai ouvir o resultado final do seu trabalho. Eu uso fones da KOS há muitos anos, como Porta Pro e S Porta Pro, mas sei que tem gente que não gosta deles. O que eu posso dizer sobre isso é que é uma questão de hábito. Você precisa se habituar com o som que sai do fone e aprender a lidar com esse som de forma a conseguir fazer a sua mixagem soar o mais próximo possível em outras fontes sonoras. Não existe fone de ouvido flat, como muitos costumam dizer na internet. Todo fone tem uma assinatura sonora e um tipo de som diferente. Você vai escolher o que melhor se enquadra no seu perfil de trabalho. O tipo de microfone que você vai usar depende muito do que pretende captar. Para gravar vozes mais suaves ou com muita variação de nuances, é recomendado usar microfones condensadores. Já para um vocal mais agressivo e com maior pressão sonora, é recomendado usar microfones dinâmicos. Mas não existe uma regra, tudo tem que ser avaliado de acordo com a situação e o resultado esperado. Instrumentos acústicos também costumam soar melhor com microfones condensadores, como é o caso de violões, instrumentos de sopro, etc. Já para gravar amplificadores de guitarra e baixo, microfones dinâmicos costumam ter um melhor resultado. Instrumentos elétricos, como guitarra e baixo, podem ser conectados diretamente na interface de áudio através de uma entrada RAIS-E de alta impedância, ou um DI conectado numa entrada de linha, e podem ser processados através de plugins que simulam amplificadores e efeitos analógicos. Já instrumentos eletrônicos, como teclados e tocadores de vinil para DJs, podem ser conectados através de uma entrada de linha, ou RIAA, disponíveis em algumas interfaces, como é o caso dessa minha EMU1616. Teclados também podem ser conectados através de conexão MIDI ou USB. No caso de MIDI, você precisa ter uma interface com esse tipo de conexão. Ambas as interfaces que eu tenho são compatíveis, mas interfaces de custo mais baixo costumam não ter essa conexão. A maioria dos teclados mais modernos possuem conexão USB, pedaleiras de efeito para guitarra também. Eu possuo dois microfones, um condensador MXL 990, que eu uso muito raramente, e um microfone dinâmico da Audio-Técnica, que eu já não lembro mais o modelo específico, pois faz muitos anos que eu tenho e as inscrições dele já estão apagadas. Uso ele com maior regularidade, tanto em apresentações ao vivo como em gravações. No segmento de programas de gravação, nós temos poucas opções nativas para Linux. Apesar de ser possível rodar vários programas do Windows através do Wine, nessa palestra eu vou focar somente em programas nativos. O Ardor, que é um dos programas mais antigos nesse segmento para Linux, apesar de ter bom desempenho, tem uma péssima interface gráfica, não tem suporte para algoritmos avançados de manipulação de tempo e a compatibilidade de plugins VST é bem baixa também. Ou seja, para produzir um trabalho compatível com os padrões atuais de mercado, ele não é uma opção por conta das limitações de edição. O Bitwig é um software completo, tem todos os recursos necessários para produzir um trabalho de alto nível. Porém, é um software pago e a licença custa um valor relativamente alto para a realidade financeira da maioria dos brasileiros. O Reaper também é um software completo e, além disso, é expansível através de extensões, scripts, etc. Ele possui algoritmos avançados de edição de tempo, afinador de voz, edição mídia aprimorada, diversos plugins de qualidade e embutidos, entre outros recursos que eu não conseguiria mensurar no tempo disponível dessa palestra. A licença dele tem um valor relativamente barato e, regularmente, são feitas compras coletivas entre grupos de usuários brasileiros que barateiam mais ainda esse valor, já vigente pagando coisa de 20 dólares nessas compras. Mas vale ressaltar que, apesar de ele ser um programa pago, não há restrições de uso sem a licença. O programa funciona de forma completa e a obrigatoriedade da licença só se aplica a estúdios de grande porte que geram um determinado valor anual. Mais informações sobre isso podem ser encontradas no site do programa Existem outros programas, como o Trackation, Waveform, Quetractor, etc. Mas não vou entrar em detalhes porque eles atendem bem menos requisitos do que os programas que eu já citei. No Linux, os formatos mais comuns são o LADSPA, que não tem interface gráfica própria, e o LV2, que possui interface gráfica própria. Nenhum desses formatos é suportado no Reaper. Por conta disso, há alguns anos, os desenvolvedores começaram a lançar plugins no formato VST, que é o formato mais comum em outros sistemas. Porém, o número de plugins disponíveis, apesar de ter aumentado consideravelmente há algum tempo, ainda é pequeno. Por conta disso, na maioria dos casos, acaba se fazendo necessário o uso de plugins VST através do AIM. Apesar de não ser possível rodar alguns plugins específicos, a compatibilidade é bem grande, dá pra trabalhar numa boa. No caso dos plugins VST que rodam através do AIM, a melhor forma de ter uma boa compatibilidade é usar o AIM. VST, que traz melhorias mais recentes e, dessa forma, acaba suportando um maior número de plugins sem a necessidade de instalar complementos através do WineTricks, por exemplo. Bom, agora eu vou mostrar todo o processo de produção que eu faço. Eu fiz instrumentos programados, bateria e baixo, e gravei as guitarras e gravei as vozes. Mas eu vou mostrar detalhadamente como eu faço esse processo. Aqui, eu tenho um canal de bateria e, se eu abrir ele na edição online, é possível que vocês vejam aqui, todos esses quadradinhos. Aqui, dá pra ver o seguinte, ó. Cada um desses quadrados aqui, vermelhos, eles representam uma nota em uma das peças da bateria. Vocês percebem que, quando eu clico, eles reproduzem esse som das peças, né? Cada linha representa uma peça e cada quadrado representa o momento em que essa peça da bateria foi tocada. Basicamente, esse é o processo de programação de uma bateria, né? Eu posso ajustar aqui a grade, ó. E aí, se eu der dois cliques, eu escrevo. Se eu der dois cliques novamente, eu apago, né? E assim, eu fiz todo o processo de programação, obviamente, de acordo com o contexto da música que eu tô produzindo aqui, né? Bom, deu pra exemplificar aqui. No canal aqui, da bateria, eu tenho um instrumento virtual que tá insertado no canal, né? Que tá fazendo com que seja possível que esse som seja reproduzido, cada uma dessas notas que eu executei. Mas, nem vem ao caso o que eu estou usando ou não. Eu quero só mostrar como é feito o processo. Porque se eu for esmiuçar detalhadamente todos os plugins que eu tô usando, obviamente que o vídeo vai ficar muito mais longo do que o contexto da palestra, né? E aqui eu tenho uma música relativamente curta. Ela tem um minuto e quarenta, mais ou menos. E da mesma forma que eu fiz todo esse processo de programação da bateria, tocando, clicando aqui, escrevendo todas as notas que a bateria deveria executar e tal, eu também tenho o mesmo processo aqui no canal de baixo, né? Cada uma dessas notas... Eu vou solar aqui. Cada uma dessas... Desses quadradinhos amarelos Representa uma das notas que o baixo tem que tocar no contexto da música. E da mesma forma que a bateria, cada linha aqui representa uma nota. E os quadradinhos representam o momento em que essas notas têm que ser disparadas. E o comprimento deles determina a duração da nota, né? Se eu tiver um quadrado mais longo, a nota vai durar mais tempo. Se eu tiver um quadrado mais curto, como é o caso, por exemplo, desse aqui, a nota vai durar menos tempo. Essa música não tem nenhuma variação tão grande de notas curtas e longas, mas eu vou dar o play aqui só pra vocês conseguirem entender o contexto. E aí se eu colocar junto com aquela bateria, aí obviamente a música acaba fazendo um pouco mais de sentido, né? E aí se escutar instrumentos solados não costuma fazer muito sentido. Então assim, aqui dá pra gente entender mais ou menos como funciona o início do meu processo criativo. Primeira parte, quando eu já tenho toda a ideia da música construída, não exatamente os detalhes, mas o conceito da música. Que tipo de música eu vou fazer, qual é o estilo musical, que tipo de timbres eu preciso para os instrumentos. Todo esse contexto de linguagem, no que tange a linguagem musical. Seja no caso dessa música aqui que é um metal, ou seja um samba, ou seja um, sei lá, um jazz, ou seja, qualquer estilo de música. Quando eu já tenho definida qual é a linguagem, qual é o objetivo da música, aí eu começo a definir quais são os instrumentos, tal, né? O tempo da música, se essa música vai ter alguma variação de tempo. No caso dessa música aqui, ela está em 108 bpm. Então eu consigo definir primeiro o tempo da música, a velocidade em que a música vai ser tocada. E aí eu começo a fazer essa parte da programação. Geralmente eu programo primeiro a bateria e depois eu programo o baixo. Eu costumo fazer esses dois instrumentos, um na sequência do outro, porque eles já constroem a base principal da música. E aí depois que eu tenho esses instrumentos gravados, já programados aqui, né? Já acontecendo da forma como eles deveriam, com os devidos timbres, a devida sonoridade e já o contexto da música criado, aí eu parto para gravar as outras coisas. No caso dessa música, como é um metal e eu só vou usar aqui guitarra, baixo e bateria, então a próxima etapa são as guitarras. Mas dependendo do estilo musical, eu posso de repente fazer os teclados primeiro, ou gravar um violão, alguma coisa assim, né? Vai de acordo com o contexto do estilo musical. E essa parte da programação MIDI, mesmo no Bitwig, por exemplo, que é super completo e tem várias ferramentas para facilitar a edição MIDI, eu ainda sinto um pouco mais de dificuldade de fazer essa parte de programação em outros programas do que no Reaper. É muito fácil fazer isso no Reaper. Eu consigo configurar, por exemplo, se eu abrir aqui, aqui eu tenho uma determinada divisão na grade, né? Se eu quiser deixar essa grade menor ou deixar essa grade maior, como eu estou exemplificando aqui nos traços que aparecem ali da grade, no Reaper eu consigo setar uma tecla de atalho para mudar o formato da grade. E também, além de aumentar e diminuir os espaços, eu consigo tornar numa divisão de 3 ou numa divisão de 4. Quer dizer, na divisão de 3 eu tenho, entre cada batida do compasso, eu posso tocar 3, 6, 12, 24 notas. E na divisão de 4 eu posso tocar, a cada batida do compasso, 4, 8, 16, 32. Então, eu consigo ter essa facilidade de mudar o layout da grade para eu poder escrever o que eu preciso da música, né? Programar o que eu preciso da música. E eu consigo fazer isso através de teclas de atalho. Em outros programas, até mesmo no Bitwig, que é bem completo, eu já não tenho essa facilidade de mudar a grade com uma tecla de atalho. No Ardor é mais complicado ainda para poder fazer esse tipo de edição. Ele tem um suporte de edição MIDI bem simples, assim, bem rudimentar, né? Até em outros programas pagos que não são nativos para Linux, é um pouco difícil de configurar o fluxo de trabalho dessa forma. Então, isso aqui é algo que para mim é determinante, porque às vezes eu preciso programar, por exemplo, uma música, sei lá, de 5, 6 minutos, eu gasto, sei lá, 20, 30 minutos para programar uma bateria. Mesmo sendo uma bateria super complexa, porque eu já tenho essa facilidade para usar os atalhos e para programar tudo o que eu preciso de uma forma bem rápida. E fazer isso em outros programas não é nem por falta de tentativa, porque eu realmente já tentei usar outros programas, né? O Trackation mesmo, que é de graça, eu já tentei usar ele durante algum tempo. E realmente é bem difícil fazer essa parte da programação MIDI num programa que não dispõe de todas essas facilidades, né? Aqui eu consigo, por exemplo, ajustar a intensidade de execução da nota, né? Quanto menor o valor aqui, mais fraco é o som da nota e quanto maior o valor, mais forte é o som da nota. Então, assim, esse tipo de coisa, eu consigo fazer no Reaper com uma certa velocidade por conta de todas as funções que ele me oferece. Se eu precisar, por exemplo, pegar um trecho, digamos que eu tenho aqui essas quatro notas. Vou colocá-las aqui, ó. Se eu tiver que duplicar elas para outro compasso, eu faço isso com uma tecla de atalho. Eu consigo fazer isso de forma bem rápida. E já usando outros programas, apesar de ter formas de fazer isso também, não são tão rápidas quanto no Reaper. No que tange essa coisa de velocidade, eu me refiro ao número de ações. No Reaper, eu faço determinadas coisas com um clique ou com uma combinação de teclas de atalho, tipo um Ctrl D, por exemplo, para duplicar. Em outros programas, eu preciso apertar mais teclas ou dar mais cliques no mouse. Então, por isso que eu acho que o Reaper é uma ferramenta tão boa para esse tipo de coisa, né? Para fazer a programação MIDI. E aí, seguindo para onde eu estava, falando sobre as guitarras, eu vou dar o play aqui. Eu já tenho guitarras que eu gravei e editei, né? Já fiz ajustes de tempo. Mas eu vou explicar depois. Primeiro eu vou pôr para tocar. O que acontece aqui é o seguinte. Como eu citei em exemplos anteriores, eu pluguei a minha guitarra diretamente na minha interface de áudio, numa conexão de alta impedância. Fiz todo o processo de timbres usando amplificadores virtuais, né? Um plugin que simula efeitos de guitarra dentro do computador. Então, se eu desligar os efeitos aqui, vocês vão ouvir só o som de guitarra cru, né? Sem nenhum efeito. E aí, qual que é, assim, a grande malandragem, por exemplo, de se produzir usando um programa como é o caso do Reaper? E qual é a dificuldade que existe em programas, por exemplo, como o Ardor e outros programas gratuitos que a gente tem de código aberto? No Reaper, eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Eu consigo pegar todas as cabeças de nota, todos os inícios de transiente e colocar uma marcação. E através dessa marcação, eu consigo manipular essa nota, o tempo dessa nota. Eu consigo manipular a duração, né? Eu posso, por exemplo, colocar o início da nota. Consigo mudar o lugar que essa nota começa ou o lugar que essa nota termina através dessa manipulação de tempo. Eu vou pegar um take aqui, que eu até deixei reservado justamente para mostrar. Aqui eu tenho um take que não tem nenhuma edição. Você percebe que, por mais que o músico toque precisamente em cima do tempo, que ele toque certinho, humanamente é impossível você tocar em cima da grade perfeitamente onde tem as marcações da grade. A primeira nota que eu executei, ela já entrou um pouquinho fora da grade. Isso é um problema? Na verdade, não é um problema. Isso faz parte de uma execução natural. Como eu falei, humanamente é impossível você conseguir tocar exatamente na grade assim. A gente toca muito próximo, né? Quando o músico já é bastante experiente, tem bastante tempo de estúdio, de horas de gravação e tal, o músico toca bem próximo do grid. Mas é impossível tocar exatamente. E o que isso implica? Se você ouvir músicas, por exemplo, eu vou falar de um estilo bem popular, por exemplo, a música sertaneja. Hoje, a música sertaneja, 99% de tudo que é tocado na música sertaneja é quantizado. É feita essa edição de ajuste que se coloca todas as notas na cabeça do tempo. E por que se faz isso? Qual é o objetivo? Se você ouvir a música sertaneja, você vai perceber que tem bastante pressão sonora, tem bastante impacto em todos os arranjos, em todos os detalhes dos arranjos. Por quê? Porque todos os instrumentos estão tocando exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, com uma precisão cirúrgica. Então, quando você consegue fazer com que todos os músicos toquem o mais próximo possível todas as notas que eles executam, você consegue maior pressão sonora, maior impacto no detalhamento dos arranjos. Inclusive, na música sertaneja, até a voz é quantizada dessa forma na maioria dos trabalhos que você ouve por aí. Principalmente esse sertanejo universitário que a gente ouve hoje em dia. Se você pega coisas mais antigas, assim, tipo Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo dos anos 90, não tinha isso, porque naquela época a galera nem tinha essa possibilidade de edição. Mas hoje em dia, você pega, sei lá, da metade dos anos 2000 pra frente, quando a galera já estava usando mesmo o computador em estúdios pra fazer edição e tudo mais, todos os trabalhos foram feitos dessa forma. E assim, eu estou exemplificando com a música sertaneja, mas não só com a música sertaneja. Vários outros estilos musicais têm esse tipo de edição também. Principalmente o metal, que é o estilo que eu estou mostrando aqui. O rock, de uma forma geral, ele não é tão quantizado assim. Se você pega, por exemplo, o punk rock, a gente nunca faz esse tipo de edição, porque não faz parte do estilo. O punk rock é um estilo que ele tem que soar solto, ele tem que soar meio sujo, meio bagunçado, sem muita pressão, sem muita organização. Isso faz parte da linguagem, do estilo. Agora, com outros estilos, como é o caso aqui, por exemplo, do metal, quanto mais precisa for essa execução de todas as notas, maior vai ser a pressão sonora que eu vou conseguir, e mais dentro da linguagem do estilo eu vou ficar. Então, qual que é a moral do processo? Essa nota que eu executei, aqui no Reaper, se eu selecionar a pista e apertar a tecla Tab, mais uma facilidade de atalho, ele já automaticamente coloca o cursor na cabeça do transiente. Em qualquer lugar que eu tiver, se eu apertar o Tab, ele vai lá para a cabeça do transiente, para o início da nota. E aí eu aperto mais uma tecla de atalho, que é o Shift W, e ele cria para mim esse bezel aqui, esse pontinho. E aí eu posso clicar nessa marcação e arrastar a nota para a cabeça do tempo. Você percebe que aqui, ele até marcou em azul, mostrando que eu arrastei a nota para trás. Se eu tivesse arrastado essa nota para frente, ele já mostra para mim em vermelho, dizendo que eu arrastei a nota para frente. Então eu tenho essas possibilidades de edição. E assim com todas as notas. Se eu apertar o Tab mais uma vez, novamente ele vai para a cabeça do transiente. E aí eu aperto o Shift W, ele adiciona a marcação ali, o Stretch Marker, e aí eu posso arrastar para o tempo. E novamente ele me mostra a partir de onde que eu arrastei. Se foi para frente, se foi para trás. E aí eu já tenho as duas notas aqui que eu acabei de editar, sendo executadas exatamente na marcação de tempo. Exatamente onde está a linha do grid. Eu falei aqui Stretch Markers, é o nome que é dado a essas marcações no Reaper. Stretch de esticar, marcas que eu posso esticar. Outros programas, por exemplo, como o Pro Tools, ele tem o nome, se eu não me engano, é Warp Marker. Enfim, cada um dos programas tem uma nomenclatura diferente, mas basicamente todos os programas, esse mesmo princípio. Você insere uma marca e a partir dali você arrasta para o tempo. Se eu tivesse que arrastar para um tempo diferente, por exemplo, eu posso mudar aqui a grade, colocar uma divisão menor e arrastar essa nota para qualquer ponto da grade. Então, assim, isso aqui é algo que eu posso dizer que é fator determinante no padrão de mercado de hoje em dia. Praticamente tudo que se ouve hoje, música pop, música sertaneja, o rock de uma forma geral, se você pegar o pop rock, ele é bem editado. Mas se você pegar umas coisas assim, tipo, por exemplo, Pink Floyd, vai? Pink Floyd é um estilo de música que normalmente não se usa essa edição meticulosa. Ela é um pouco mais solta, um pouco mais frouxo, sabe? É uma música que não tem muito essa pressão sonora na execução. A linguagem da música é construída em torno de outras coisas, outros elementos da música. Então, é um estilo de rock clássico ou de rock new age, essas coisas assim. Eles não têm muito essa precisão na edição. Mas, assim, também vai muito do produtor, né? Às vezes o cara pega uma banda de punk rock e quer fazer o negócio 100% cravado no grid. Às vezes funciona, às vezes não, né? Você pega bandas tipo Offspring, sei lá, bandas desse estilo, já é um punk rock diferente, né? Feito com mais edição de tempo, mais pressão e tal. É uma linguagem um pouco diferente. Mas, como eu falei, essa coisa da edição vai muito da linguagem e da pessoa que está produzindo. E aí, voltando aos canais que eu estava tocando antes, se vocês olharem aqui, eu fiz uma edição meticulosa de todas as notas que eu executei. Aí, obviamente, tem aqueles caras que são amadores demais para entender como funcionam essas coisas. E aí, os caras vão falar assim, nossa, mas você editou todas as notas, você não consegue tocar no tempo, para que isso? Isso fica robotizado. Ah, isso é artificial. Quer dizer, é o tipo de comentário do cara que é amador e não entende como funciona o mercado. Isso aqui não é uma necessidade pessoal. Eu não preciso editar para me sentir melhor e achar que eu toquei a música no tempo. Eu preciso editar porque as pessoas já estão acostumadas com esse padrão, com esse método. O cara que escuta uma banda de metal, seja a banda que for, ele já espera que a edição seja meticulosa, ele já espera que todas as notas sejam cravadas no tempo e que aconteça essa pressão sonora que ele já está acostumado a ouvir em várias outras bandas. O cara que escuta a música sertaneja hoje, o sertanejo universitário lá, a música dos 50 reais ou seja lá qual for, que são as músicas que fazem sucesso, ele já está esperando esse instrumental cravadinho, essa coisa, sabe, bonitinha, perfeita, com pressão. Então isso aqui não é por vaidade, não é por ego, não é para o músico se sentir melhor e achar que ele tocou bem. Isso aqui é uma questão de mercado. O cara quando ele vai comprar um quilo de carne para fazer um churrasco na casa dele, ele espera que a carne tenha gosto de carne, ele não espera que a carne tenha gosto de sorvete. E da mesma forma acontece com a música. Se o cara já está acostumado com um determinado padrão naquela linguagem musical, naquele estilo musical, se ele ouve qualquer coisa diferente, aquilo já afasta o ouvinte. A maioria das pessoas não consegue identificar o que que é. Ele não consegue te dizer olha, eu acho que o cara não editou, que a edição de tempo está ruim. Não, mas ele percebe que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que está fora do padrão. E aí, consequentemente, isso já causa uma repulsa. Então, quanto mais dentro do padrão de mercado a gente tiver, melhor vai ser para os ouvintes, melhor vai ser para as pessoas que estão consumindo essa música que você está produzindo. E aqui, como eu falei, como faz parte da linguagem do metal essa edição cravada, eu fiz essa edição meticulosa, né? E aqui, novamente, a coisa que eu falei dos atalhos. Eu posso aumentar e diminuir a grade e, por exemplo, aqui, nesse trecho da música, eu tenho uma divisão quaternária. E aí, por exemplo, a grade está de uma determinada forma. Se eu vier para esse outro trecho aqui final, que tem uma frase com seis notas, aqui a minha grade, se você olhar, você vai ver que a marcação que eu coloquei, o stretch marker, ele não está na grade. Por que ele não está na grade? Porque aqui eu tenho uma divisão de notas diferente. E aí, o que acontece? Novamente, uma tecla de atalho que muda a minha grade para uma divisão de tercinas. Eu posso ter uma divisão menor ou uma divisão maior, mas é uma divisão de três. Para quem não entende muito de música, vai ficar um pouco difícil de entender essa ideia, mas, enfim, eu imagino que a maior parte do pessoal que está consumindo esse conteúdo já toca, já grava, já produz alguma coisa e esse pessoal vai entender melhor. Então, aqui, eu tenho atalhos que eu posso usar para deixar a minha grade numa divisão de quatro ou numa divisão de três. novamente facilidades na hora de editar. Essa coisa de eu conseguir colocar o cursor apertando o tab na cabeça do transiente, novamente um atalho. Tem outros programas em que eu preciso apertar três, quatro teclas para fazer isso ou dar três, quatro cliques no mouse. Outro lance também é que, por exemplo, digamos que eu peguei esse trecho aqui e aí coloquei os stretch, né? Tem quatro notas aqui que estão com o stretch. Eu posso clicar com o botão direito, stretch markers e aí aqui, stretch markers em selected items e clicar aqui, snap to grid. E aí, o que ele faz? Automaticamente, ele já identifica a divisão que está na minha grade e arrasta as notas para essa grade. No caso aqui, eu usei uma divisão errada. Era para esse trecho ter ficado igual aqui em cima. Por que não ficou? Porque eu estou usando uma divisão de tercinas, de três. Se eu desfizer isso daqui e colocar quatro, uma divisão de quatro na grade, daí eu posso ir lá novamente e aí ele fez certinho. Então, existe essa forma de você automatizar o processo também. Geralmente, o que eu costumo fazer é isso, né? Eu marco todas as notas que eu preciso, seleciono um determinado trecho, né? No caso aqui, se eu pegar esse take de cima, eu peguei todo esse trecho, coloquei as marcações e quantizei todas de uma vez, né? Arrastei todas para a cabeça do tempo dessa forma automática. Aí, eu peguei esse trechinho aqui que tem uma divisão diferente, que no caso, como eu falei, é uma divisão de três, selecionei, marquei todas as notas e aí quantizei ele nos trechos seguintes. Estou fazendo a mesma coisa. Onde era quatro, eu selecionava tudo. Onde era três, eu cortava, selecionava só aquele trecho e fazia a edição de forma automática. Então, assim, esses dois aspectos que eu citei, as facilidades na edição MIDI, a possibilidade de configuração de teclas de atalho, essas ações que eu consigo fazer de uma vez só, me facilitam muito o processo dentro do Reaper. Como eu falei, eu já tentei fazer isso em outros programas e eu tive muita dificuldade por conta de eu ter que executar mais, fazer mais coisas, dar mais cliques, apertar mais teclas de atalho para poder chegar nos mesmos resultados. Ou, por exemplo, no caso do Ardor, eu nem tenho essas possibilidades. O Ardor, por exemplo, eu não consigo fazer esse tipo de edição de tempo, de manipulação de tempo nos takes. Por que eu não consigo? Porque o Ardor não tem suporte a um algoritmo avançado de manipulação de tempo. No caso aqui do Reaper, aqui está marcado o Project Default porque todo o meu projeto já está configurado para usar o Elastic Audio. Mas no caso, eu tenho aqui algumas variações. Elastic Pro, Elastic Eficiente e Elastic Soloist. O Ardor não suporta nenhum desses algoritmos de manipulação de tempo. Ele usa alguma coisa como esses dois aqui, Sound Touch e Simple Widow Edge. O resultado sonoro usando esses outros algoritmos é impraticável. Sabe aquela coisa de você deixar um trecho mais lento e aí ficar com aquele som em slow motion? É isso que acontece quando você usa esses algoritmos mais simples. No caso dos algoritmos avançados do Reaper, eu consigo manipular o tempo sem deteriorar a qualidade do áudio. ou, no caso, na verdade, não é sem deteriorar. Ele deteriora, mas ele deteriora em um nível que acaba se tornando imperceptível. Só uma comparação muito meticulosa você vai conseguir perceber que você perdeu um pouquinho talvez da qualidade dos agudos, você perdeu um pouquinho além da definição do grave, mas é uma coisa tão imperceptível que não vale nem a pena eu fazer um teste comparativo para mostrar porque 90% das pessoas não vão perceber essa diferença. Então, com esses algoritmos avançados, eu tenho essa possibilidade e é o que eu não consigo fazer em outros programas que não têm suporte a esse tipo de algoritmo. Eu não sei se é por uma questão de licença, não sei se existe algum algoritmo desse tipo que tenha o código aberto, mas eu acredito que não. Então, por conta disso, programas de código aberto não podem incorporar esse tipo de tecnologia. Então, a gente acaba que não consegue usar no Ardor, no Retractor ou em outros programas. Já em programas, por exemplo, como Bitwig, até o Traction mesmo que eu acho que é bem menos usável do que todos os outros programas, mas até o Traction tem esse suporte, ele suporta algoritmos avançados de manipulação de tempo. Só que é bem mais complicado de fazer isso nele, ele não tem tantas facilidades para você conseguir manipular o tempo dessa forma. E aí, partindo para o próximo ponto que eu queria citar aqui do Reaper, agora a gente vai para o trecho que tem os vocais. Eu vou pegar um trecho que tem um vocal limpo, dá para exemplificar um pouco melhor e vocês vão entender. Aqui, eu tenho dois canais de vozes que eu gravei dessa música, certo? Eu vou dar o play aqui uma vez, depois eu vou explicar. Não seja pessimista, se capacite, não desista, mas pare de andar um passo para frente e dois para trás. Aqui, o que acontece? Esse FX em verde aqui em cima, significa que eu tenho um plugin, que no caso é esse Reattune, que está insertado só nesse trecho. Se eu quiser aplicar um efeito em todos os takes que estão nesse canal, eu tenho que ir lá no FX do canal e aplicar os efeitos ali. Mas como o que eu vou fazer aqui se refere à afinação de voz, eu afino direto no take. Eu não uso o afinador no canal em todos os takes. Porque às vezes, eu pego uma música, por exemplo, essa música aqui não é o caso, ela é toda em sol maior. Então, eu poderia até usar o efeito lá no canal. Mas às vezes, eu pego uma música que ela é em sol maior, por exemplo, e aí ela modula de tom e vai para sol sustenido. E aí, aquele afinador que estava em sol, ele não serve para esse trecho que está em sol sustenido. Então, eu prefiro fazer a afinação por take. Eu separo todos os takes de voz e aplico um afinador em cada take. Que aí, eu posso afinar cada parte separada. Se eu precisar mudar de tom, eu posso mudar só naquele trecho. Outros efeitos, eu não faço isso. Compressor, equalizador, delay, reverb, essas coisas, eu aplico direto no canal. Mas, no caso do afinador, eu aplico direto no take. E aqui, eu vou pôr para tocar só esse primeiro trechinho. Não seja pessimista! Ó, aqui o que acontece? Ele marcou para mim toda a curva de afinação desse trecho que eu cantei aqui. Comecei em uma nota Mi, fui para uma nota Fá, voltei para um Ré sustenido e aí, tive um vibrato aqui entre Mi e Fá, né? Ele tem uma oscilada. E aí, o que acontece? O vermelho foi o que eu cantei de verdade. O verde é para onde ele puxou essa nota. Não que eu tenha cantado desafinado a ponto de ficar fora do tom e ficar uma coisa imprestável. Mas, novamente, voltando naquilo que eu estava falando sobre edição de tempo, humanamente, é impossível você cantar 100% afinado. Não existe nenhum cantor que consegue atingir 100% da afinação. Mesmo essa galera, por exemplo, que canta ópera, que são os cantores mais afinados que a gente tem, mesmo eles têm uma imperfeição na afinação. Isso é natural, porque a gente é humano, a gente não é máquina, né? A gente não tem essa precisão cirúrgica. Pelo mesmo conceito de que determinadas linguagens exigem uma edição de tempo meticulosa, a afinação de voz é a mesma coisa, faz parte da linguagem de vários estilos musicais. Como eu falei, existem coisas, eu vou mostrar nessa mesma música que a gente não afina, porque simplesmente não faz parte do contexto. Intencionalmente é para soar desafinado, é para soar solto. Mas existem coisas que têm que soar afinado, perfeitamente afinado. E aí, por exemplo, no caso dessa música, eu defini o tom aqui, sol maior, ele já marca para mim as notas. E qualquer nota que eu cantar fora, ou aproximadamente desafinada, ele vai puxar para as notas que estão dentro da escala dessa tonalidade que eu escolhi. E aí, aqui, eu tenho esse attack time que define quanto tempo o programa vai demorar para puxar a nota para a nota que ela precisa estar. No caso aqui, ele demora 100 milissegundos, mas eu poderia definir aqui 250 ou 50. Eu costumo trabalhar com valores entre 50 e 150, mas no caso dessa música aqui, 100. E aí, novamente, como eu falei, como isso aqui, a afinação, ela também é uma manipulação de tempo, trata-se da velocidade em que as notas são reproduzidas dentro de um determinado período de tempo. Então, novamente, a gente tem o algoritmo, o elástico, no caso aqui, o soluístico, que é para a voz. E aí, eu ainda tenho uma figura de detecção aqui, monofônico, monofônico, mid-side, spec, spec, mid-side. Isso já são detalhes mais avançados que eu não vou entrar em detalhes específicos, mas o que eu queria realmente era mostrar essa coisa da curva da afinação. Eu posso, por exemplo, vir aqui, na afinação manual, e aí, marcar aqui, afinação manual. E aí, o que ele faz? Ele marcou para mim ali a curva do que eu cantei. Eu posso vir aqui e desenhar notas, do jeito que eu achar mais oportuno aqui, do jeito que eu achar que eu devo afinar. E aí, ele vai fazer essa afinação de forma manual. Ele vai puxar as notas que eu cantei para as notas que eu defini. Aqui já é um ajuste feito de forma manual. Eu costumo usar pouco porque eu costumo repetir várias vezes os mesmos trechos até que eles soem o mais afinados possível. Então, dificilmente, eu preciso usar essa afinação manual. Mas, quando eu gravo outras pessoas, quando eu gravo clientes que, às vezes, não têm muita experiência com gravação, não vale muito a pena você ficar repetindo um trecho com a pessoa se ela não tem experiência e não entende aonde ela precisa melhorar. Mesmo você dirigindo e dando dicas e tal, determinadas coisas levam muito tempo para que uma pessoa que não tem experiência consiga entender. E aí, como eu estava falando dessa coisa de linguagem, de trechos que precisam de afinação e trechos que não precisam de afinação. Aqui eu tenho um outro trecho que eu cantei com um tipo de timbre um pouco mais agressivo. A gente chama de drive. É uma voz com creptação, né? É um registro vocal diferente. Eu vou soltar um trechinho aqui para vocês entenderem. Obviamente que aqui tem um efeito, né? Eu coloquei uma saturação para enfatizar mais ainda esse trecho agressivo. Mas isso aqui é algo que a gente não afina. Por que a gente não afina? Por dois motivos. O primeiro é porque vocal com drive normalmente o afinador não consegue identificar as notas com muita facilidade. Se eu colocar um afinador aqui e soltar esse trecho Você percebe que eu cantei várias notas e ele não conseguiu identificar. Pode ver que a curva vermelha é só em alguns trechos onde o afinador conseguiu identificar melhor. Mas normalmente os afinadores digitais não conseguem identificar quando você canta com drive ou com vocais gutural e vocais desse tipo, né? E tem mais agressividade. Por conta da velocidade que você vibra e as notas são reproduzidas e tal. Eu poderia vir aqui e fazer essa correção toda manual e tal, né? Editar todas as notas. Mas, como eu falei é uma questão de linguagem, né? E como aqui a linguagem desse trecho não exige que seja algo 100% afinado eu posso deixar isso aqui um pouco solto. Eu posso deixar isso aqui mais livre. Faz parte do contexto da música. E aí qual que é o grande o grande barato aqui? Em outros programas para eu conseguir aplicar um efeito só no take como eu faço aqui enfim, existem programas em que isso nem é possível. Eu não tenho certeza se no hardware eu consigo aplicar os efeitos em place, né? Que é no take mas se eu não me engano eu acho que não dá no hardware eu acho que não tem como fazer isso. Eu não tenho certeza mas eu acho que não. Programas, por exemplo como no Bitwig eu consigo mas é um pouco mais complicado. No caso do Reaper eu simplesmente seleciono o take aperto Shift E ele já abre a janelinha eu posso escolher o efeito que eu quiser e aí ele já aplica esse efeito aqui só naquele take. Então assim esses são os três motivos principais pelos quais eu não uso outros programas para fazer o meu trabalho de produção musical. A parte de edição MIDI é determinante. Eu uso o Reaper por conta disso ele tem todas essas facilidades de edição MIDI para eu poder programar instrumentos e tudo mais. Depois eu tenho toda essa parte da edição de tempo com o Elastic Audio que eu faço toda essa edição meticulosa nos arquivos de áudio. e aí posteriormente mais um aspecto que é determinante para o trabalho que eu faço é esse lance da afinação. Eu acho que eu consegui mostrar os pontos mais importantes do meu método e eu vou colocar a música inteira para tocar aqui só uma vez para vocês ouvirem. e aí posteriormente pode parar e tentar não faltar não é capaz ficaria só pra você não estar preparado não seja pessimista fica paciente não desista mas uma vida não posso pra frente dois para trás olha ao seu redor não para os vizinhos nada esse caminho já não faz nada o tempo errado e só anda pra trás nada seu atamento está desculpa sabe nada parei pra frente não falta mas vai errado o tempo passou você constrói no momento dia a dia o canto acabou o inércio se morre você vem aí meu chão se vira te recuperar todos os sonhos que você ouve e deixou pra trás para o seu redor não para o que dirá nada o que o caminho já não faz nada tem errado e só anda pra trás nada seu atamento está desculpa sabe nada parei pra frente não falta mas vai dar errado bom essa música eu compus há alguns anos já ela estava guardada na gaveta e como eu tinha essa ideia de fazer uma música curtinha e mostrar todo o meu processo eu resolvi escolher ela por conta disso e aí eu refiz tudo eu programei a bateria eu baixo gravei as guitarras e gravei as vozes óbvio que isso aqui não é uma versão final da música não está nem mixado ainda eu só defini os timbres que eu ia usar e gravei os elementos mas enfim espero que tenha servido de exemplo pra vocês entenderem todos os aspectos da produção musical que eu citei quem tiver mais interesse pode me procurar em redes sociais aí eu tô no facebook no twitter telegram tem o meu site também raudepes.nal.sh enfim basicamente é isso aí galera voltamos legal a palestra a palestra do Raul então vamos aqui para as perguntas já o Jefferson perguntou para o Raul para um home studio normal voltado para gravação lives no youtube qual equipamento seriam interessantes custo benefício para ter uma qualidade de som boa microfone placa de som em mesa e etc olha nesse nesse aspecto do nível de estrutura que você vai ter para produzir seu trabalho e tudo mais é um pouco difícil dar uma sugestão exata porque tudo depende do orçamento que você tem né eu costumo dizer que assim interfaces muito baratas como eu falei aí no começo da palestra da Behringer por exemplo eu não recomendo porque elas realmente tem muito ruído e são equipamentos bem ruins assim mas se você pegar outras marcas tipo M-Audio Focusrite PreSonos que são marcas que tem interfaces de baixo custo você já consegue ter um resultado mais legal e aí nessa essa questão de microfones e tal é um pouco variável assim eu acho que vale a pena investir num microfone decente mesmo que seja um pouco mais caro né eu tenho como eu falei eu tenho um MXL 990 que já faz muitos anos que eu tenho nunca tive problemas eu sempre consegui gerar bons resultados com ele mas isso é um pouco relativo isso realmente vai do quanto de dinheiro você tem pra investir né obviamente quanto mais dinheiro você tiver melhor vai ser os equipamentos que você vai poder comprar né legal deixa eu ver aqui a outra pergunta o Daniel perguntou assim sou guitarrista de metal e geralmente gravo direto da minha pedaleira usando USB no laptop com Audacity Reaper e outros com retorno em amplificadores logo é melhor gravar nesse cenário com os efeitos da pedaleira e só fazer os ajustes ou deixar para colocar os efeitos distorção etc na mixagem para compor uso Tux Guitar e o Lillipound qual software para compor você usa ou indica? nesse nesse aspecto aí eu diria o seguinte primeiro que essa parte de composição quando você usa programas que escrevem tablatura ou partitura como é o caso do Tux Greeter e do Lillipound esses programas eles são mais devagar para você conseguir você precisa ter mais ações você dá mais cliques você usa mais teclas de atalho para conseguir escrever para conseguir compor escrever a tablatura e a partitura em programas como é o caso do Reaper ou outros programas que tem esse sistema de piano roll que é o que eu mostrei aí na palestra você consegue escrever de uma forma mais rápida então eu nunca recomendo esse tipo de programa para fazer composição eu acho que você perde muito tempo escrevendo nesses programas eu uso esse tipo de programa eu uso por exemplo o MuseScore quando eu preciso escrever realmente uma partitura e mandar para alguém ou até para registro pessoal mesmo mas para compor mesmo eu já faço todo o meu processo dentro do Reaper eu escrevo toda a parte MIDI lá faço toda essa parte de composição lá agora com relação ao que você perguntou sobre usar a pedaleira e monitorar no amplificador ou gravar direto dentro do computador e aplicar os efeitos eu posso dizer o seguinte eu já trabalho com produção já sei lá faz acho que faz quase duas décadas que eu gravo assim mas uns 15 anos que eu trabalho com produção musical que eu produzo meus trabalhos enfim e eu posso dizer que durante todo esse período desde que eu comecei a produzir eu nunca gravei nada usando processadores de efeito fora do computador eu sempre gravei com sinal limpo dentro do computador e processei usando efeitos dentro do computador eu poderia citar assim uma série de vantagens disso mas basicamente isso toma menos tempo do processo e te dá mais possibilidades de edição se você for editar se você gravar por exemplo com a distorção de uma pedaleira ou de um processador de efeitos externos e você for fazer essa edição de tempo que eu mostrei você vai ter um resultado muito pior do que gravando direto dentro do computador e aplicando os efeitos depois por quê? porque você está editando o som de guitarra limpo você não está editando o som processado quando você vai editar o som já processado o resultado sonoro é muito pior ele deteriora muito mais você percebe muito mais que determinadas notas foram esticadas ou não entendeu? então é muito melhor você gravar direto dentro do computador e... opa dá um barulhão aqui é muito melhor você gravar direto dentro do computador e fazer essa essa adição dos efeitos posteriormente eu faço isso com praticamente tudo baixo, guitarra tudo que eu tiver que gravar eu gravo o mais limpo possível com a melhor qualidade de sinal possível e faço o processamento posterior legal só um último comentário aqui do Aldo Nogueira ele escreveu lá no canal do IRC ele falou assim é impressionante a diferença entre um produtor musical profissional e um curioso tipo eu estou aprendendo um monte de coisas olha eu até tinha comentado antes da gente entrar ao vivo aqui com o Daniel realmente a gente carece de material relacionado à produção musical no Linux existem alguns canais no YouTube enfim que postam conteúdo nesse sentido mas realmente é uma galera entusiasta não é um pessoal profissional dificilmente você encontra alguém que é profissional e que trabalha com Linux é mais uma galera entusiasta então é difícil você tomar como exemplo algo que quer dizer não é de um cara que está trabalhando no segmento legal a gente já chegou no tempo limite da palestra queria agradecer ao Raul pela disponibilidade em vir participar com a gente especialmente o vídeo que você enviou ficou muito bacana porque bem a qualidade ficou muito bem produzida e tudo mais valeu e é isso pessoal agradeço ao Raul e até daqui a pouco até a próxima atividade até